Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimari Pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Francisco Galera, resolvi fazer esse vídeo aí Pra explicar sobre o vídeo que eu coloquei Na verdade é um vídeo, é um short Com o tema Eu Felipe Neto Primeiramente quero agradecer a todos aí Que interagiu, mandou mensagem, compartilhou Gente que gostou, gente que não gostou Galera, a explicação do vídeo é o seguinte O Youtube colocou aqui uma outra ferramenta Chamada short É tipo aí, como quem já faz TikTok sabe né Você faz vídeo curto Então eu entrei nessa brincadeira também Instalei um programinha aqui que se chama Reface Onde você pode colocar o seu rosto em vários objetos, pessoas Então eu comecei a fazer, eu fiz o Reface da Ana Maria É... Ronaldinho Gaúcho Fiz de várias celebridades aí, artistas e conhecidas E eu fiz também o de Felipe Neto E foi o que mais deu visualizações Foi o que mais a galera comentou É muita gente entendeu a brincadeira Outros nem tantos né É... Eu fiz do Felipe Neto galera Porque assim, eu gosto dele tá Eu é um cara muito inteligente Eu tenho um canal aí super bacana Eu curto demais também os conteúdos dele E eu não uso nenhuma imagem da internet Eu não baixo imagem, não baixo vídeo nenhum na internet Todos os Reface que eu fiz aqui Tá disponível dentro do próprio aplicativo Eu vou colocar do lado aqui, se possível A foto do aplicativo Reface Se vocês quiserem também usar Vou deixar na descrição desse vídeo galera É... O link Que você pode baixar o aplicativo do Reface E brincar, fazer uma brincadeira Aí... É isso Eu vim aqui porque muita galera É... Não entendeu a brincadeira né E falando lá... Não é Felipe Neto Sei o que... E outros... E eu quero aí parabenizar Né... Um salve pra toda galera aí Que entendeu a brincadeira Que... Fizeram os comentários legais E também pra aqueles que não entenderam né E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo Explicando que se trata de um... De uma montagem né Usando o aplicativo que você consegue colocar o seu rosto Ou mesclar o seu rosto com outras pessoas Com objetos, frutas Enfim... Tem como colocar o seu rosto em vários locais diferentes Mas no demais foi... Se eu não me engano aí Tá na faixa aí de 90 mil acessos né Galera eu... Eu marquei o arroba Felipe Neto no vídeo tá E vou marcar nesse vídeo aqui também né Foi sem intenção nenhuma Só foi a brincadeira aí Eu fiz também com a Eliana, com a Angélica Fiz o reface com várias celebridades aí Se vocês quiserem ver é só É... Aqui dentro do meu canal do Youtube E lá nos meus vídeos E entrar na sessão dos shorts né E ver todos os meus vídeos shorts lá Beleza? Então o vídeo de hoje foi curtinho galera Só explicando aí... Pra galera toda Sobre o tema lá do short que eu fiz Eu Felipe Neto Só foi uma brincadeirinha A brincadeirinha sadia né Agradeço a todos que gostaram né E talvez agora os que não gostou muito Com a minha explicação Volta, assiste de novo Entende a brincadeira e deixa o like É muito importante pro canal E não se esqueça galera De dar like nesse vídeo também Porque é diferente a divulgação É diferente a visualização É diferente o modo de fazer Se inscreva aí Deixe os comentários Dá sugestão de vídeo É... Quem for lá ver Os meus shorts lá dos reface Quiser dê sugestão Usa os comentários Pra dar sugestão de vídeo E eu tô gostando muito da brincadeira Tô gostando muito da participação da galera Gostando muito de fazer os reface aqui De fazer os shorts Tem shorts que é meu mesmo Tem de montagem Que eu fiz muitas montagens aí Da galera E beleza Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que tenha gostado Espero que tenha resolvido aí Eu ter explicado Se ficou alguma dúvida Se quiser perguntar Se quiser comentar Fique à vontade O meu canal aqui galera É diverso tá Pode falar bem Pode falar mal Mas fale de mim É... Deixe os comentários Comente aí no vídeo E o importante é interagir E não esqueça O likezão aí Tá Se não for inscrito Se inscreva Então é isso galera Eu vou ficando por aqui E espero vocês Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí